Música Quando chega o verão As folhas caem Sobre o chão Faz lembrar Aquele dia Que você Me desprezou Só você Tem natureza Pra machucar Um coração Eu te amava Com todas as forças Do meu amor Não tinha traição Mesmo assim Você não teve dó Você foi embora E me deixou Aqui tão só Hoje eu olho O seu retrato Na parede Sinto saudade Se você Meio amor Preste atenção Preste atenção Sei que você Está me escutando Em algum lugar Quero que Quero que Me entenda Me Compreenda O meu apelo E volte E volte Pra mim E volte Pra mim Tchau 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 Tchau